Olá gente, venho para mais esta notícia que chega, vamos falar da cantora Jojo Todinho, que relata a humilhação que sofre na academia. Mas antes peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sino de notificação para vocês não perder nenhum vídeo postado no canal. Feito isso, vamos para a notícia. A cantora e apresentadora Jojo Todinho decidiu entrar de cabeça na rotina de treinos e mostrou toda a sua disposição para garantir a boa forma. Ela que vai fazer uma redução, ou seja, vai operar e ela tem que perder peso. A artista compartilhou um vídeo na sua conta oficial do Instagram provando que não está para brincadeira e pegou pesado nos exercícios e aparelhos a fim de ganhar mais. Condicionamento físico. Até agora, a artista já eliminou 22 quilos desde que se submeteu ao procedimento bariátrico. Jojo segue se adaptando ao novo estilo de vida e desabafou que o processo não está sendo fácil. Ela disse se tem um lugar que você é humilhado é na academia. O personal não tem um pingo de consideração com você. Não queria estar passando por isso. Que humilhação, disparou a artista em meio a exercícios e séries. Recentemente, a apresentadora fez um desabafo sobre o assunto. Estou sofrendo bastante, mas sem desanimar. É muito difícil. Minha grande evolução tem sido malhar na força do ódio. Com ódio eu vou, sem ódio eu vou, faça sol ou faça chuva. Eu estou indo, porque eu preciso, e eu entendi que só eu posso fazer isso por mim. Não tem mais o que fazer, não tem ninguém para fazer a não ser eu, disse ela, comentando que o processo de evolução do tratamento somente pode ser percebido na balança. Quando você se pesa e vê que de 159 quilos, hoje eu estou com 137 quilos. Então isso é uma grande evolução, disse ela, feliz da vida. Parabéns a Jojo Toddynho pela dedicação e esforço. Torcemos que ela conquiste os objetivos dela. E o que vocês acham da Jojo Toddynho, deixe uma nota para ela de 0 a 10 nos comentários. Pessoal, peço mais uma vez, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e te vejo no próximo vídeo, ficam todos com Deus.